A irmã dele é uma cantora das músicas que ele faz. Caetano é uma pessoa muito forte, viva. Ele é o signo de Leão e filho de Oxóssia e filhado de Ogum. E sai da frente. Super bacana, super bacana, super bacana. Super onha, super hit, super link, super hit, super bacana. Esse lhaço sobre Copacabana, o mundo em Copacabana. Tudo em Copacabana, Copacabana. O mundo explode longe, muito longe. O sol responde, o tempo esconde, o vento espalha. E as migalhas caem todas sobre Copacabana. Copacabana não ganha, e quando supera nem ruim, o espináculo biotônico. O comando do avião supersônico, do parque eletrônico, do poder atômico, do avanço econômico. A moeda número um do tio Patinhas não é minha. Um batalhão de calvois, uma rentada da legião dos super heróis. E o super bacana, vou sonhando até flodir colorido no sol nos cinco sentidos. Nada no bolso, nas mãos. Um instante, maestro. Super homem, super flit, super vink, super este, super viva, super chá, super quentão, super homem, super flit. O que aconteceu hoje?